Bom dia, pessoal! Olha quem está aqui comigo, Sejueta! Contar uma pequena história. Ontem a gente estava aqui trabalhando na obra. Seu João foi embora para casa triste, tristinho, jururu, sem vontade de cantar uma bela canção. A Larissa Reis, nossa arquiteta, queria que a gente revestisse o nosso banheiro com uma técnica chamada espinha de peixe. 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 Olha só como é que é esse negócio aqui. Parece fácil. No computador é fácil. A gente pagina peça por peça em uma parede. 45 graus. Aí agora você vai juntar, que é unir uma ponta com a outra. E vou multiplicar ela para cá. Desenhei aqui as duas paginações para vocês verem a diferença. Essa aqui é a espinha de peixe, que tem um eixo central aqui em cada repetição. Ok? E aí a posição das peças está em 45 graus. Essa aqui é a escama de peixe. A escama de peixe, o eixo dela é lateral. Tá vendo? Olha. O eixo é em 45 graus e as peças estão sempre em 90 graus. Agora onde você tem uma parede? Deus do céu, é muito difícil fazer esse negócio aqui. Ontem foi uma choradeira. Você tem que fazer uma espinha central aqui, né? E aí você vai encontrando as peças e não tem recorte aqui. Ela encontra em 45 graus e vai subindo. Legal. O problema é que você bota uma peça desse tamanho na parede e ela sai escorregando. Então a gente teve que botar cada peça, encher de prego na parede, segurar. Aí a gente vem botar de cima. Aí você vê que ela não encaixa aqui depois. Aí você tem que ficar ajustando, acertando. Aí na hora que você olha lá embaixo, ela escorregou um pouco, foi um pouco para o lado. Isso aqui tem que ser feito com uma precisão cirúrgica. É verdade. É muito difícil, é muito trabalhoso. Só que a cerâmica também é bonita, né? É, vai ficar bonita. É porque é bonita e vai ficar bonita, ó. Vai. Não foi por causa da dificuldade, seu João foi embora triste. Não, não, não. Seu João tem medo de dificuldade. Seu João não tem medo do perigo. O problema era aqui, ó. Na hora que a gente faz a peça aqui, ó. Ela tem que encontrar na parede. E aí começa a ficar um monte de ângulo estranho ali. Olha quanta peça a gente cortou errado ontem. Olha quanta peça. Quatro peças. Quatro peças. Só na tentativa de acertar ali. E na régua, bonitinho, cara. Não ia, não ia, não ia. Eu fiz algumas pesquisinhas na internet e achei uma ferramenta. Eu lembrei que tem uma máquina de corte CNC lá embaixo que tem precisão cirúrgica. Então o que eu fiz? Eu fiz a minha própria ferramenta. Olha que sensacional. Eu botei aqui os parafusinhos e porquinhas e agora eu consigo fazer os ângulos que eu quiser e desenhar na peça e recortar e vai ficar muito mais fácil fazer o gabarito. Então a primeira peça que a gente tava com dificuldade de cortar é porque a gente não estava conseguindo enxergar. Inclusive eu vou deixar uma dica pra você jovem que tá na escola. Assista as aulas de geometria com muita atenção. Eu não tive geometria na escola. Meu professor de matemática foi traído pela mulher. De alguma maneira os alunos ficaram sabendo dessa história. Toda vez que eu entrava na sala de aula os alunos malditinhos ficavam assim ó. Como se ele fosse um boi chifrudo e ficava zoando na hora que ele ia passar na porta mudava ele abaixar a cabeça. Aí o professor entrava na sala e começava a chorar. Isso se prolongou por alguns meses e ele não conseguia mais dar aula pra ninguém. Ele pediu demissão e aí até achar outro professor. Demorou, ficou entrando um monte de professor substituto que não ficava com a gente. Acho que a gente era bem infernal e eu perdi seis meses de matemática. E tiveram que pular a matéria. Eu não tive geometria. E aí pra fazer esse tipo de coisa você precisa saber um pouco de geometria. Então a cabeça não tá funcionando legal. Então você, a sua casa, presta atenção nas algemetrias. Um dia você pode precisar. Agora chega de falar que a massa já tá pronta aqui ó. E vamos sair colando porcelanato que é minha meta hoje Siljão. Tá aqui pra acabar hein. Isso. Vamos colar umas peças aí. Colar cerâmica? Bora. Como eu tava dizendo a primeira camada foi muito difícil de fazer porque ela fica escorregando. A gente deixou secando de ontem pra hoje. Hoje a gente vai conseguir mudar essas duas de uma vez e já vai subir. A gente vai fazer aqui hoje antes do fim do dia ó. Colar mais uma peça aqui. Pelo menos essa tem que fazer. E daí amanhã quando ela estiver firme a gente consegue subir e não precisa ficar fazendo sustentação. Ó, já subiu mais uma camadinha. Agora tá fácil aqui. Essa parte tá muito fácil. Então vamos colocar mais duas. Acho que a gente ia colocar mais quatro e eu já mostro aqui como é que a parede vai ficar. Porque aí a gente vai dar uma olhada legal. Duas horinhas de trabalho e olha a nossa parede. Tô louco hein Seu João. Tá beleza. Pra quem não conseguiu colocar duas peças ontem, já botamos dez hoje, tá bom hein. Vou cortar aquelas pecinhas ali e a gente já vai ver se sobe toda essa parte. Pauzinha pro almoço. A gente voltou e deu uma limpadinha aqui nos rejuntos, nas coisas pra deixar tudo certinho. Olha quanta peça aqui já foi colocada. Seu João chegou achando que ia passar o dia inteiro chorando né Seu João. É. Olha só. Tá rendendo hein. Ó o cabelão. Rapaz, tá de mal com barbeiro ou o cabelo esse tamanho? Tá da cara com a sua mãe. Seu João chegou só no meu cabelo gente. Fico triste. Pronto é isso aí ó. Vamos trabalhar. Vamos parar de alisar peste, parar de conversar Seu João. Que isso Seu João fica aqui ó só descansando meu. É. Bicho é bom. Vamos lá. Olha só que ficou bonitinho a reguinha né. Esse cara não tem mais de alisar também. Tá faltando alguma coisa de alisar? Não. Não dá. 45 e meio. Vem comigo. Pegar os pão quebrados já. Vem comigo. Vamos lá. Vamos ver... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o maquiar vai fazer muitas coisas lindas. É verdade, vai mesmo. Aí, o seu João já está passando uma coisa para ele. Entendeu? E depois a gente instala junto. Não vai ajudando, porque isso aqui não dá para instalar sozinho. Vamos ter que segurar, posicionar, botar as presilhas. Trabalho em equipe aqui, não tem jeito. Vou ter que acordar cedo todo dia, né, seu João? Acorda cinco horas, meu. Seis horas eu estou aqui. Você acorda cedo, faz o café. Hoje o seu João chegou aí, eu acordei às oito. O seu João já estava aí. Aí ele falou, não vamos trabalhar em jejum, não. Vai fazer o café. Poxa! Seu João engraçadinho, botou massa do lado errado. Tá vendo? Olha só. Bem na hora que eu estou gravando. Eu tentei fazer essa parte aí que o seu João está fazendo. Olha como ficou o meu magasão. Eu vou com massa em tudo, menos no lugar certo. Fazer o que, né? Você falou que eu não posso, tem que ficar passando longe das paredes. Porque eu estou com toda a argamassa na minha roupa, sem gostar. E vou grudar na roupa. Vou pegar a argamassa que tem dentro do meu corpo, que eu vou levar para casa e vou passear para a cerâmica lá em casa. Poxa! Não! O cara corta bem, hein? Fácil que é cortar madeira e madeira. É um quadrado, meu. Quero ver que você cortava para sempre esse aqui, ó. Você vai ver. Esse aqui sim. Minha regra faz tudo, senhor João. Minha regra faz tudo. Eu quero ver isso aí, né? Esse aqui não. Isso aqui é quadrado. Com essa regra que eu fiz aí, senhor João, eu corto até o formato do seu rosto, se você quiser. Esculpir o porcelanato. O senhor João, eu acho que ele está tocando bateria. Você acertou, meu! Você acertou! O que é isso aí? Isso. O bicho é doido. Então agora vamos continuar aqui. A xoxôzinha vai trabalhar lá. Porque aqui todo mundo trabalha da xoxô. É verdade. Você está me tirando do meu trabalho. Estava lá focadinha. Vai, vai, trabalha. Daqui a pouco você vai ajudar para gravar aqui. Inclusive, veja no canal da Jana também. É isso que ele está fazendo lá embaixo. Então assiste lá hoje também. Tá bom? Valeu pelo meu chão. E olha que tanto que a gente conseguiu fazer hoje. Tá demais. Seu João está limpando ali para amanhã não tem problema. A hora de colocar as novas peças. Isso não é problema amanhã. Tem que limpar bem embaixo senão não encaixa. A massa fica ali. A gente conseguiu acabar, vamos dizer, 60% do banheiro. Já passamos da metade. Já estou começando a cortar peças complexas com aquela meia régua. Sensacional, hein? Bonito, né? Bonito mesmo. Dá trabalho, mas vale a pena. Muito bonito. Não tem como explicar o quão orgulhoso eu estou disso aqui. Eu realmente achei que não ia rolar. Está ficando top demais, demais, demais. Caramba. O que eu estou sugerindo para o seu João? A gente amanhã continua colocando as peças grandes e deixa todos os recordezinhos bem pequeninhos para depois se colocar o piso. Porque o piso é igual, né? Para não ter desperdício de peças. Porque daí a gente usa só a sobrinha mesmo, entendeu? Quero agradecer a você que foi lá no Instagram e falou assim, não, em vez de postar os vídeos só quando as coisas estiverem prontas, posta vlog porque eu adoro você aqui em casa. Eu também adoro estar na sua casa e quanto mais melhor. Então, espero que você goste. Deixe um comentário, compartilhe esses vídeos com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até amanhã. Tchau!